A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu dar prosseguimento à análise da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador do Pará, Simão Jateni, por corrupção passiva. Por maioria, os ministros acolheram o agravo regimental da PGR contra uma decisão que havia declarado prescrito o crime atribuído ao governador. Em setembro de 2002, quando era candidato, Simão Jateni teria pedido 5 milhões de reais para a cervejaria Serpa em troca de remissão da dívida tributária que a empresa teria com o Estado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,